Ele gosta muito da causa pública, trabalha bastante para isso, incansavelmente. E eu achava mesmo que ele tinha que galgar outras esferas. E agora está aí tentando essa outra esfera que eu sempre imaginei. Meus amigos, na vida nós precisamos ter determinação, coragem e sonho. Ele vive pela política, ele tem uma paixão pela política e vai ser um ótimo deputado federal para a região, isso eu não tenho dúvida. Ele fez uma ousadia agora de renunciar ao mandato para disputar o cargo do deputado federal, com certeza, para ajudar toda a nossa região. O homem de um caráter, de uma honestidade ímpar, uma bagagem, um conhecimento enorme. Um exemplo de vida pública. Eu tive cinco mandatos de prefeito, renunciei a três anos de prefeito, algo que eu gosto, tenho prazer, tenho muita alegria em ser, porque tenho um sonho, acredito, que nós podemos fazer muito mais pelo nosso país, pela nossa região e pelas nossas cidades. Olá pessoal, tudo bem? Olha, sabe por que eu estou com o Hamilton Bernardes para deputado federal? Porque o Hamilton Bernardes é o melhor candidato para a nossa região. É sabendo se representar na Câmara Federal como ninguém. Nessa luta, espero que possamos melhorar a sua vida e a da sua família. Venha conosco nessa empreitada, esperamos você, contamos com você e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Legenda Adriana Zanotto